Música Mais de 100 cidades brasileiras são tombadas como patrimônio histórico e artístico nacional. São mais de 45 mil imóveis em todo o país. Música Há mais de 70 anos, o IPHAN é o órgão que atua na preservação desse patrimônio. Para garantir que o cidadão saiba como funciona o trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi lançada a primeira Carta de Serviços ao Cidadão. Música A publicação traz dados sobre o trabalho de tombamento e identificação de bens culturais realizados no país pelo IPHAN. Orienta, por exemplo, como o proprietário de um imóvel localizado em uma área tombada deve proceder quando desejar realizar uma obra. Música Outro aspecto muito frequente são os licenciamentos que passam pelo IPHAN em cooperação com o IBAMA e outras entidades ambientais no nível dos estados para o licenciamento de grandes intervenções de infraestrutura. Música O IPHAN autoriza, por exemplo, a saída de obras de arte do país porque obras de arte até o período monárquico são protegidas, ou seja, elas podem sair apenas para exportação temporária e elas têm que retornar. Música É uma gama muito grande de serviços que implica no cotidiano de muitos cidadãos. Então, portanto, a necessidade é de explicitar esses serviços. Música A carta de serviço ao cidadão faz parte da política de acesso à informação e de transparência dos dados da administração pública. Música Há uma nova forma de convivência entre o cidadão e o Estado. O cidadão, ele tem direito a ter acesso às informações agora como regra. A regra é o direito ao acesso. Tudo que for sigiloso é uma exceção. Nesse contexto, a carta de serviços, ela é muito importante porque ela mostra para o cidadão o que é que está disponível para ele naquele órgão. Música 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 Música